Bom dia, meu povo! A gente tá indo hoje embora. Mas a gente quer mostrar pra vocês um pouquinho do nosso hotel, né? Pra que vocês conheçam o Olho Playa Cancun. A gente vai mostrar pra vocês a parte externa. Ai, gente, tudo aqui em volta. Vamos lá. Nosso apartamento fica pra lá. E o que nós temos pra cá, Dani? Venha! Olha que céu! A Daniela tá encantada com esse amanhecer. Vamos presenteados com esse último amanhecer em Cancun. Olha a coisa linda! Pessoal, tudo aqui, ó, fotografando. Por razão, né, Dan? Então, olha lá. Essa é a praia do hotel, tá legal? É só você descer, pegar umas preguiçadeiras. Aqui embaixo você tem um restaurantezinho. Então, você pode pedir, né, o seu café da manhã ou comer um aperitivo. Sentar em qualquer lugar aqui e ficar de frente pro mar, tá? Porque a comida é toda trazida aqui na mesa. Essa aqui é a piscina do hotel, tá legal? Tem um bar molhado bem ali, né? Mais uma vez, né, dá pra você ficar na piscina olhando o mar. A gente tem visto várias vezes. Daniele, você tem que participar do vlog, Daniele. Onde é que você tá, Daniele? Gente, eu tô encantada demais. Olha esse céu, cara. É verdade. Olha lá as nuvezinhas. Parece que foram pintadas. Lindo demais. Que presente, hein, amor? Vamos mostrar pra cá. Aqui é o lobby, tá? Repara que tá meio embaçado porque choveu hoje à noite. Aqui pra esquerda você tem o lobby social, né? Aqui é onde a galera toda se junta pra tomar uma cerveja à noite. Aqui, ó. Esse aqui é o lobby, né? Ali atrás você tem um bar onde... Né, Daniele? O que a gente tomou ontem? Gente, nem lembro. Tomamos tudo naquele bar ali. Vou chegar mais pra cá. É um bar estilo americano, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto ali pra mostrar. Então, pra galera bêbada aí do Brasil, quero mostrar pra vocês aqui o que a gente tem aqui à disposição. Olha nossos amigos. Êêêêê! Gente, eu botei um troço aqui. Olha isso. É só apontar e escolher. Ai, meu padre do céu. Não vai sobrar nada de mim quando eu sair desse resort, gente. Olha que foda. É um shot de tequila. Por isso é uma arma. Entendeu? Shot. Uma bala. É um shot. Toma um shot. Lá a gente vai voltar pro Rio de Janeiro vai ter outro tipo de bala, né? Não. São três restaurantes. Na verdade são quatro restaurantes. Tem um restaurante naquela ponta lá. É o Walmart. É... Aqui no lobby você tem um bar. Tem um restaurante lá embaixo da piscina. O azul. E lá atrás fica o Haka, que é um restaurante de comida japonês. Então, gente, você pode, né, desfrutar de toda essa estrutura aqui do hotel. Vou chegar até aqui a ponta pra mostrar. Tá legal? E ontem, né, quem acompanhou aí o Facebook, né, se você não acompanhou, né, assina aí as nossas redes sociais. Tem aqui... Dá pra mostrar, amor, jacuzzi? Tem um jacuzzi com água aquecida. Ó, curtir. Ali atrás tá a piscina. O nossa... A nossa suíte que vocês viram. Tão vendo essa torre aqui, ó? Nossa suíte é aqui, ó. Bem aqui. Olha que coisa linda, amor. Vou mostrar pra cá. Olha, gente, que lindo. Olha esse céu aqui, ó. Pra galera que seguiu a gente aí, ó. Olha que lindo. Vou mostrar o céu. Olha lá, amor. Mostra lá. Nossa, é lindo, ó. Isso aí. Isso aqui é pra galera que seguiu a gente aí todos esses dias aí nos vlogs do Casal 20. A gente tá se despedindo do México. É... É sempre uma tristeza, mas é sempre bom, né, amor? É, gente. Olha, muito bom. Voltar pra casa. Foram dias maravilhosos. E agora a gente tem que voltar, né? Tem que voltar, não tem jeito. Esse aqui, no caso, é um vlog terminando, né, aqui a nossa viagem. A gente quer dizer que ainda haverá mais programas, né, amor, sobre o México. A gente tem que falar sobre várias coisas que a gente aprendeu. Várias dicas. Sim. Coisas também importantes que a gente vai deixar pra vocês. Vocês fiquem ligados, que é muito importante. Sim, porque viajar pro México, que a gente descobriu aqui, é muito diferente de você viajar pros Estados Unidos e pra Europa, né? É, bem diferente. Então, a gente aprendeu muito e a gente costuma brincar, né, que aqui no vlog do Casal 20, o nosso canal, a gente se estrepa pra você não se estrepar. Você não se estrepar. Quer deixar uma mensagem, mozinha, de finalização? Muito obrigada aí por vocês terem acompanhado os vídeos, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Siga a gente nas redes sociais, deixa aquele comentário, sugestão, enfim, o que vocês quiserem. E é isso, gente. Um beijo do Casal 20 e... Tchau!